Olá meus queridos, antes de começar esse vídeo eu queria fazer um recadinho rapidinho Primeiro se você é novo aqui, se inscreva no canal, chegou agora Viu esse vídeo do nada, caiu de paraquedas Olá, eu sou o Luan Avic, esse canal a gente filma no nosso cotidiano, beleza? Agora vamos para o segundo recado que o tempo está lindo Terceiro recado é o seguinte gente, eu sei que eu falei que era vídeo todo dia Esses dois vídeos não tiveram vídeo, por quê? Rolou minha festa de aniversário, rolou um monte de coisa O meu computador, olha a bagunça que está aqui ainda depois que ficou a festa Esse vídeo que você vai ver hoje, foi a quarta-feira, foi realmente o dia do meu aniversário Depois no vídeo de amanhã que vocês vão ver realmente como é que foi a festa Esse vídeo aí é o dia do meu aniversário, mais a arrumação dos preparativos um pouquinho do dia seguinte Eu juntei dois dias em um, eu acho Isso, porque ficaram dois vídeos pequenininhos, aí eu juntei dois dias em um Olha a bagunça que está aqui depois da festa Enfim, tudo vocês vão ver nos próximos vídeos Aí o que aconteceu? Eu falei vídeo todo dia, peço desculpas para vocês Ficou dois dias sem vídeo Porque realmente estava muito corrido A arrumação da minha festa Vocês vão ver tudo aí como é que foi Foi muito corrido, eu não tive tempo de editar Correndo atrás das coisas da festa Está saindo para comprar troço e tive que editar vídeo da Manoela do canal lá Que lá está saindo pouco vídeo porque eu realmente estou sem tempo de editar Estava sem tempo essa semana, né? Agora chega de lenga-lenga, vamos para o episódio de hoje Está com dez minutinhos, pode voltar aqui amanhã Que amanhã vai sair o vídeo da festa Mas foi, foi uma zoeira Vocês podem ver pela bagunça que está aqui Enfim, fiquem com o vídeo aí Deixa o Kiko aparecer, dá um oi para vocês Que isso? Beijinho no papai para começar o vídeo Vai Agora sim Beijinho e começa o vídeo Teve um comentário no vídeo passado Falando que a minha câmera estava suja para eu limpar a câmera Infelizmente a minha câmera está arranhada do lado Então não adianta eu limpar Esse negócio aqui do lado direito da tela É um arranhado, cara Eu preciso de outra câmera Só que eu não tenho dinheiro para eu comprar outra câmera agora Então vai ter que ser Com esse arranhado mesmo, por enquanto Mil perdões Mas não está tão ruim a imagem assim não Dá para ver, né? Enfim Enrolei demais já no começo Perdão Eu odeio gente que fica enrolando muito para começar o vídeo Então começa o episódio de hoje, vai! O destino me fez irei embora O tempo vai nos dizer quem é quem Pode não ser o fim da nossa história A música chama Destino Da banda NX0 Tudo bem, meus peixes? Bom dia! Hoje é o meu aniversário, molecote Hoje é dia 11 de abril de 2018 E hoje é o meu aniversário No meu aniversário eu sou uma pessoa que sou muito sensível Ontem meia noite a minha fã Thalita Me mandou um textão com um vídeo lindo Que eu já chorei Thalita, você me ferrou, hein, querido? Eu já fui dormir cheio de lágrimas nos olhos Mas são lágrimas boas São lágrimas de emoção De tristeza e tal Muito obrigado, viu? Pelo carinho de todos vocês Aí hoje eu acordei Já tinha várias mensagens no Instagram Vocês são demais, cara Quando eu falo que vocês são Partindo da minha família e tal Tipo, é verdade, mano É muito, muito importante De verdade É um dia como outro qualquer Tipo, mas é É um dia que a gente recebe muitas mensagens E eu fico meio sensível E choro Mas é demais isso Obrigado pelo carinho de todo mundo Todo mundo que já me mandou mensagem bonita Lá no Instagram Em todas as redes sociais Vocês são demais, de verdade Vamos de um taço Agora eu vou lá pra minha mãe me dar um abraço Oi, au-au-au-s Obrigado pelo fazer aniversário Obrigado Obrigado, obrigado Sim, eles me deram parabéns Vocês não ouviram É só eu que entendo a linguagem deles Oi, telzinho Obrigado, obrigado Tradição da família Telo De todo mundo escrever no espelho Quando é aniversário Filho, nossos destinos foram traçados Mais ou menos, mãe Ah, nossos destinos foram traçados Antes da maternidade Te amo, além da vida Feliz aniversário, sua mãe Ah, todo ano tem espelho, gente É tradição Tradição da família Todo ano, quando a gente faz aniversário A gente escreve alguma mensagem no espelho Pra outra pessoa Mesmo quando eu não estiver mais aqui Hum, vai escrever do céu? Toda vez que você olhar Você vai ver Vídeo, meu amor Vou ver É, eu falo pra vocês Que hoje é um dia sensível É brebo Vocês vão acompanhar o meu dia Aí, pá O meu dia não vai ser muito diferente Eu vou subir, vou editar a vida Não, não, sul Ah, Ick Deixa eu te falar um negócio Deixa eu falar pro Ick aqui agora O Ick é filho da Roseli Que assiste todos os vídeos O Ick, o que que tá acontecendo com você, meu querido? Quero ver você aqui no meu aniversário E vou precisar de ajuda pra essa arrumação aqui Então, por favor Você que está vendo esse vídeo agora Ele vem com o celular ou no computador? Você que tá com o celular na mão, mano Olha bem essa tua mão aí Que você vai me ajudar aqui Eu tô precisando de ajuda Vem aqui me ajudar a pendurar os bagulhos Vem aqui fazer A gente grava junto Vem aqui, cara Eu falei pra Roseli Eu vou falar com o Ick por vídeo Já que ele vê todos os vídeos Trabalha meio perdoado Então, Ick, vem aqui, mano Vem aqui em casa, cara Que saudade de você Pô, pra quem não sabe, galera O Ick, filho dela, ele cresceu aqui em casa Só que agora Ele ficou mais velho E não vem mais aqui Eu fico triste O Ick, pô Chega aí, meu brother Eu tenho saudade de você, cara Pô, na moral, mano Chega aí, cara Por favorzinho Gente Mensagem dada pro Ick Agora vocês vão acompanhar meu dia inteiro Mas só que não tem muito o que acompanhar Porque eu vou só Editar vídeo É um dia algum outro qualquer, né Um dia de trabalho Vou subir, vou editar vídeo Tem uns vídeos da Manu pra editar Um dia normal de trabalho pra mim Entendeu? De noite Tipo assim A festa Do meu aniversário Vai ser Sábado Dia 14 de abril Aqui em casa Vou fazer tipo uma baladinha No meu terraço Aí a gente comprou No vídeo passado Aí vocês viram que a gente comprou Várias paradas Aqui, ó Já tô tudo pra cá Várias cervejas Energéticas Enfigerantes Aí eu vou transformar isso aqui Numa balada Entendeu? Vou botar CDs pendurados Bambolê Mola Um monte de enfeite Vou fechar esse daqui Com TNT branco Vai ficar tipo uma pistona de dança Esse daqui Vocês vão ver Eu vou filmar, lógico Aí Aí o que que eu ia falar? Não lembro o que que eu tava falando, gente Caraca, o que que eu tava falando, mano? Eu tava falando que eu Ixi, mano Eu esqueci, ó Mal fiz 30 anos Ah, tá Pra quem não sabe Eu tô fazendo 30 anos, tá? Mal fiz 30 anos Já tô ficando esquecido É a idade chegando Caraca, viado Eu ia transformar isso aqui em balada Ia fazer a festa aqui Ah, tá Agora eu lembrei Só que hoje No dia do meu aniversário mesmo A gente deve Queimar uma carninha Tá, aí Tira o blitz Sprint e brown Spire hall Sprint e brown Não sei se sou tão capaz De viver De viver sem você Sou imenso Quase Me mudou Me mudou Partiu Meu amor Brincou E agora Eu sei E essa me faz Lembrar Você Anoiteceu Anoiteceu Olha no céu E vejo Quanto é bom Anoiteceu Meu peixe Meus peixes Como hoje Hoje é o dia Do meu aniversário Nada vai passar Em branco Aí hoje A gente Encerrou Aqui só Família Salinho Fazer um churrasquinho Um churras Um churras dos 30 Eu tô aqui Naquela churrasquericha Basiquitia Só pra fazer um churrinha Aqui eu brotou Vou deixar aqui Que? Estamos falando da barriguinha Aí tá falando Tá com 30 anos Falei não Mas eu vou amagrecer agora Já estava antes dos 30 E olha E olha a conclusão Que eu cheguei Não Isso não é assunto Pra falar Pediu licença Pra vocês Tá bom Vamos cortar isso aí Não Eu concluí que eu cheguei Outro dia com a Paola Porque o Miguel é de junho E a Lavínia vai nascer em junho Quase na mesma época E escuta A Carla Quando que a Carla faz aniversário? Outubro Eu também em outubro Eu Ela viveu Eu fiz Eu fiz A tua irmã também fez a Lavínia No aniversário dela E o Miguel também foi feito No meu aniversário Olha aí A galera tava vendo tudo Comemoraram demais Ai amor Que caralho Deixei vocês verem Comemorou tanto Que aí Comemorou demais Pois é Comemorou legal Não Mas quando você descobre Já em novembro Você já tá com um mês Passa um mês Então novembro Exemeneiro Não Outubro Foi concebido no início de outubro Você fez em outubro É Aí o mês Vai ser em novembro Entendeu Você já tá com um mês Você praticou a balbúrdia Quando você descobre a gravidez Você já tá com dois meses No caso a Carla tava com um mês Em outubro Já Não Foi concebido no mesmo dia Ela também falou Que tava doidona Mano Caramba Mas como é que ela fez Quando eu tava voltando Para comia isso Pô Como é que ela fez Quando eu tava voltando Aí 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 Ah, ele chegou! É o melhor! É o melhor! Tomaram uma bela taça de vinho E a Manuela, muito lerda Mentira, é que a tua arma já saiu Ah, tu viu? Ah, tu viu? Viu o meu reflexo? Na hora eu peguei Eu comentei no vídeo Ah, ele comentou no vídeo Gente, e vocês comentaram Falando que eu peguei, caramba É, ele viu tudo É que saiu um vídeo no canal Manuela Antello Provavelmente vocês já viram Um dia inteiro irritando a minha família Se vocês não assistiram, clica no card aí e assiste lá O que? Pode falar! Só não deixa cair, tá amor? Já bateu orelha Maneirão se cair esse viado, maneirão Fazer igual a Manuela Esse foi a sua blusa Vamos acender Olha o ventilador tá ligado Vem Miguel Tá Vou tirar esse negocinho aqui, por favor Vem Miguel, cantar para a Manuela Não, não, Luan Luan, vai no seu rosto Caraca Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Petite É grande É grande É quelle hora É la hora Éh Muitos anos de vida Exalma Muitos anos Muitos anos Obrigado Su pelo bolo, um brinde a Su, dá um biscoitinho pra ele, olha lá, olha lá Guel, de novo, de novo, vai, vai, que susto, sopra, sopra, eee, caraca Su, tá bonzão, mano, é galera, trintão, come, obrigado Su, Come, nada, melhor pessoa, minhas dois mamães, Roseli e Dona Leno, chocolate, vamos beijar sua, em casa, me dá um beijo aqui, e a segunda mamãe, tá bom, olha lá, ficou bonito, hein, hum, hum, vai, Guel, hum, miguel no biscoitinho, sou, É maracujá? Vamos cortar agora. É maracujá. O que é isso, mano? É aqui. É que o cacau não se queima assim. Suco de maracujá. Maracujá. Tem que tirar isso aqui primeiro, né? Não. Ou não? Tira. Tira. Tem que tirar, não. Tem que tirar pra cortar, pô. Tem que tirar, tem que tirar. Cuidado. Ah, não saiu nada. Ah, saiu só um. A faixa do rio de Street Fighter. Quer sentar aqui, véi. Toma biscoito. É o que, Guel? É o que, Guel? Esse inglês dele é só. Eu só tô comendo o Eiffel. Hummm, ó. Obrigado, Su. Aqui, Miguel. Você é pica. Ele é bonitinho. Bota a música pra ele dançar. Animação. Aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta pra ele dançar. Aquela música é muito boa. Ele vai dançar. Bota aquela música pra ele dançar, que agora ele vai dançar. Ah, mas aí eu não boto. Deixa eu botar, pera aí. Agora o Miguel vai dançar. Se liga. De uma vez. Esse hit e a chiclete novamente vai ficar. Cento, 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 cento. Fiquei com devagar. Cento, 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 cento. Tô pedindo. Na gata em música. Tô pedindo, pílico, 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 pílico. Miguel. Tá, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar. Aê, DG. Escala com a de Peixe. Uke, Uke. Tão fácil não lembrar Que a vida logo passa e ninguém vai te esperar Longe de casa, perto do mar